A dupla de raqueiro mais afamada Quem tá chegando agora, os fera tá vaqueado Tua boa e na tua dação consagrado No forró e no piseiro, tá estourado Chico, chegou pra balançar o povão A dupla Wesley Igo vai tocar no paredão Chico, chegou pra animar a moçada A dupla Wesley Igo já não chegou Chegou pra balançar o povão A dupla Wesley Igo vai tocar no paredão Chico, chegou pra animar a moçada A dupla Wesley Igo, os fera tá vaqueada Oh, forrózão! Vamos lá, tira o pé do chão! Pare de pensar em besteira Se liga no que eu vou te dizer Tem gente ruim que fala de mim Só pra me queimar com você Nossa história é um grande sucesso Isso ninguém pode negar Adoro você Porque com você São 24 horas no ar É você que eu amo É você que eu quero Já disse mil vezes Meu amor é sincero Te dou minha vida E você duvida de mim É você que deita Comigo na cama Acende meu fogo Que mantém essa chama Será que eu preciso gritar Que te amo? Ao vivo Ao vivo no China Espeto em cruz Pode milhões e milhões de quilômetros Vou separar Sei que ele acaba voltando Vem logo me procurar Mesmo que fique com outras Tentando me esquecer Sei que ele acaba voltando Ligando Querendo me ver O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais rosta no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais rosta no coração Não adianta tentar fugir É melhor admitir É a mim que você ama Não adianta me esquecer Pois eu nasci pra você E é a mim que teu coração chama O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais rosta no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais rosta no coração Ponte do forró Ao vivo Podem milhões e bilhões de quilômetros Nos separar Sei que ele acaba voltando Vem logo me procurar Mesmo que fique com outras Tentando me esquecer Sei que ele acaba voltando Ligando Querendo te ver O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais rosta no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais rosta no coração Não adianta me esquecer Não adianta tentar fugir É melhor admitir É a mim que você ama Não adianta me esquecer Pois eu nasci pra você E é a mim que teu coração chama O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais rosta no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais rosta no coração O nosso amor é como tatuagem E bem mais rosta no coração Olha nossa É uma Música Legenda Adriana Zanotto